Música O tempo muda nesta quarta-feira e traz chuva para todo o estado. Na fronteira, no centro e no sul, começa a chover no início da tarde, com possibilidade de temporais, granizo e vendavais. Já no norte e na serra, a chuva chega apenas à noite e com menos intensidade. Apesar dessa mudança, as temperaturas vão seguir altas. Em Porto Alegre, a mínima será de 14 graus, mas a máxima vai chegar à tarde aos 30 graus. Em Bagé, clima mais ameno, com termômetros entre 13 e 24 graus. E em Santo Ângelo, faz mínima de 15 e máxima de 26 graus. O Hospital Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre, reabriu nesta terça-feira. No início de julho, após grave crise financeira, a Associação Beneficente São Miguel assumiu a gestão do hospital pelos próximos cinco anos. O investimento em infraestrutura foi de R$ 2,5 milhões. Por enquanto, o Beneficência atende particular e cerca de 15 convênios. No atendimento de emergência, são 11 leitos e na internação, 22. Além disso, a instituição negocia com a Prefeitura o atendimento pelo SUS, cancelado no final do ano passado. De acordo com o diretor, a expectativa é oferecer até o final do ano cerca de 100 leitos. Nós estamos revitalizando agora o nosso terceiro andar, onde ficam mais 26 leitos de internação, o nosso CME, bloco cirúrgico, UTI e sala de recuperação. Queremos finalizar essa revitalização no final de novembro, para começarmos a trabalhar nesta unidade a partir de dezembro.